Olá, amiguitos! Eu sou a Laura E eu sou a Veida E no sono do canal Cubinho das Gurias E já se inscreve aqui Deixa muito like E compartilha com todos os seus amigos É isso aí! E hoje a gente trouxe pra vocês alguns fundamentos do Futebol Mas a gente não sabe fazer, então a gente vai fazer o que a gente tem pra fazer A gente não tem nem bola de futebol Foi com a de vôlei mesmo Por isso pegue que você se enrasa E bora aprender seus fundamentos Isso foi uma forma aí que o professor de educação física Pediu pra Laura aprender os fundamentos E a gente vai aproveitar o vídeo pra vocês também É isso aí, então se vocês querem ver Bora pro vídeo! Agora nós vamos para o fundamento de chute Um, dois, três Defendeu, de novo Um, dois, três Nem esperou Tenta botar do lado Senão a gente não vai fazer gol nunca Vai! Gol! Agora com o fundamento de chute A Laura na defesa Foi gol? Não dá pra ver daqui direito Tá, mais uma vez Vê se tu consegue defender, Laura Tem que ter concentração Olha pra onde a bola vai Defesa! E agora vamos ter os fundamentos como Controle, condução, drible, domínio e marcação Falta! 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 Vai lá e chuta a bola direto ao gol Então como a Veida levou uma falta A Laura levou um cartão amarelo Ela foi pro pênalti Ela foi pro pênalti Não foi na marcação do pênalti Mas a gente vai fazer como é Porque nós não temos barreira Não temos nada pra fazer falta Então... GOOOOOOOL! 1x0 pra Veida Voltem pro meio agora De onde vai sair a bola Não tem nem o bicho todo pra mim Não Foi! Eu não tenho apito Vai e foi Lateral pra Veida Lateral pra Veida Vai logo! Pé e tenta vir pra ter o gol agora Laura Tenta fazer Controla a bola Ixi, mas não tem controle da bola Ó, arrumamos mais um jogador Tenta trazer a bola pro gol Vai que tu tá na frente Vai Laura! Ai meu Deus Vai! Vai! Lateral Vai! Vai! Tenta fazer o gol, guria Vai veida Vai e faz o gol Ae! Foi! Gol! Agora o fundamento cabeceio. Vai, Laurinha, um, dois, três. Vai direito, Laura. Vai. De novo. Tenta até botar do lado para tentar fazer gol com força. Um, dois, três. Um, dois. Na sorte. Tchau, amiguitos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, eu arrebentei o meu joelho nessa desgraça. Ele está totalmente ardente. E eu ainda não aprendi a jogar futebol. Aprendeu sim, aprendeu. Todo mundo aprende um pouquinho, né gente? Então, tchau. 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 Tchau.